Somos mais que vencedores é a mensagem da Convenção de Fé 2013. De 13 a 17 de agosto, todos os caminhos vão dar à Quinta da Ribeirinha, no Tujal, em Louros. Na reta final para o grande evento anual da Igreja Maná, muitos são os trabalhos que estão a ser ultimados para que tudo esteja pronto e preparado para acolher todos aqueles que vão estar na Convenção. E na Quinta do Tujal, muitas serão as novidades que as pessoas vão ter à sua disposição, uma nova área desportiva com dois campos para a prática de futsal e basquetebol, uma piscina para brincar e refrescar, muitos mais espaços verdes para descansar e ainda mesas para refeições com sombra. A Igreja Infantil vai ter o seu espaço renovado e com muitas atividades para os mais pequenos divertirem-se e aprenderem a mensagem de Deus. Então, a Igreja Infantil é uma igreja e, portanto, nós temos reuniões com louvor, palavra de amor, palavra de finanças e uma lição. Mas, claro, como também são crianças, temos algumas surpresas e em todas as reuniões da noite nós temos o convite de um palhaço ou de um grupo de fantoches. Durante a tarde, durante os seminários, a Igreja Infantil também estará aberta. Como está muito calor, não será inteiramente no Parque Infantil, mas terá vários momentos. Um momento inicial com jogos, depois, então, uma horinha no Parque Infantil, posteriormente voltarão para a Igreja Infantil para a visualização de um filme, uns desenhos animados também sobre a Igreja, sobre temas de Jesus e da Bíblia. A Igreja Infantil é dos 3 anos até aos 10. No entanto, temos também o berçário, que será dos 3 meses até aos 2 anos. E, portanto, também uma ferramenta disponível para todas as mães que têm filhos mais pequenos. Podem, então, contar com o berçário. Já para quem quiser dormir na quinta, durante a convenção, vai ter ao seu dispor casas, um parque de caravanas e ainda uma nova zona de campismo com maior capacidade de ocupação, com bons apoios, como é o caso dos balneários, frigoríficos e tanques para lavar a loiça e roupa. Outra das novidades serão os concertos no Monte das Oliveiras, onde bandas de várias nações vão animar as tardes. Mesmo ao lado, o templo está em constante mudança e está a ser capacitado com novas salas para o Executivo Maná, Centro Internacional de Missões, Estúdio de Rádio e Regis de Vídeo e Áudio do Manassat, que vão permitir a transmissão da Convenção de Fé para todo o mundo. A parte das montagens do material de som e vídeo, no Palco do Tempo estão a decorrer ensaios do Grupo de Louvor de Portugal. Nós temos estado aqui a ensaiar todos os dias para nós prepararmos vários grupos de louvor. Neste momento estamos a trabalhar com dois grupos independentes, estamos a trabalhar músicas especiais, estamos a preparar a música de abertura da convenção, estamos a preparar-nos para nos conhecermos e treinarmos guitarras, baixos, vermos todo o pormenor técnico, mas também preparar a dinâmica a nível espiritual do Grupo de Louvor, para nos prepararmos para ministrar com o apóstolo nesta convenção. Portanto, é um trabalho que já está a ser feito há cerca de dois meses, todos os dias, diariamente, aqui no Tijal, com os instrumentos, com o som, vamos usar, estamos a afinar tudo para preparar o melhor e estar o mais afinado possível e o mais belo possível para quem vem a esta convenção. O número especial da abertura da convenção de fé é sempre um momento esperado com grande expectativa e para que essas expectativas sejam superadas, os ensaios estão a decorrer a bom ritmo e com muita alegria. Porque este número de abertura para a convenção é composto por vários elementos, desde a gravação de uma voz-off, que vai ser acompanhada também por um vídeo que teve que ser editado, e também a marcação de ensaios para todos aqueles que fazem parte deste espetáculo em palco, desde bailarinos, também a execução do guarda-roupa, do figurino de cada elemento que vai participar nesta peça de abertura. Todos estamos a trabalhar para isso, o espírito está a ser fantástico e de certeza que vai ser muito bom. Estejam atentos, vocês vão gostar. Estes são apenas alguns dos departamentos, mas muitos mais estão a trabalhar e não poupam esforços para ultimar os preparativos para os 5 dias da Convenção de Fé 2013, de 13 a 17 de agosto, onde o convívio, mensagens de Deus, milagres e salvações não vão faltar.